Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje é para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera dessa vez estamos aqui na antiga geração especificamente aqui no Playstation 3 que eu vou começar uma nova série que na verdade não é uma série eu fiz um vídeo na galera falando a minha opinião sobre o jogo mostrei gameplay daqui da antiga geração é claro aí a galera falou que era só aquele mapa que eu tinha trazido que os gráficos estavam ruim então agora eu vou mostrar gameplay de todos os mapas para vocês aqui da antiga geração para você que está em dúvida de comprar o jogo ou não poder ver gameplay de todos os mapas e tirar suas próprias conclusões caso você queira ver a minha opinião basta você entrar aí no canal e dar uma conferida lembrando também que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se porque além de você estar me ajudando no crescimento do canal você vai ficar por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que está rolando aqui no canal hoje aqui é gameplay da antiga geração talvez tenha saído da nova geração também só dar uma conferida mas eu estou variando bastante para atender diversos públicos cara porque eu sei que muitos não tem condições de comprar o Play 4 então estou trazendo gameplay das duas aí para não deixar vocês sem vídeo da geração que você está jogando então sem mais delongas vou dar um corte vou procurar uma partida aqui e no mapa que cair eu volto beleza aguardem aí aí galera voltamos aí para o primeiro mapinha tindefmatch mapa hadwood vamos lá ver como é que está o mapa como eu falei para vocês cara vocês falaram que era só aquele mapa que estava ruim então agora a gente vai ter oportunidade de ver todos os mapas gurezada e vamos lá ver como é que vai estar conexiones tá duas barras véi cê é louco cachoeira não tô achando o BR galera essa aqui é a terceira sala que eu acho que é gringo cara porque isso está acontecendo comigo galera mas vamos embora presta atenção no no gráfico aí para vocês poder tirar suas próprias conclusões cara já tem sempre o primeiro vagabundo campeirando aqui ó cadê ele sempre tem um campeirando aqui né não é possível se não tiver um campeirando ali não é esse mapa a sensibilidade está um pouco baixo tem que comentar um pouquinho opa já vi um vagabundo pulando ali vamos ver se a gente pega ele pelas costas aqui opa ele passou lá vamos lá vamos lá para de correr nossa mano tá lagado o jogo não tá lagado mas é porque minha conexão que tá velho duas barras é tenebroso falta um kill pro av vamos ver se a gente consegue pegar um av aí galerinha olha o cara lá véi esse aqui eu vou morrer certeza certeza caralho matei não acredito matar não deixa eu aumentar a sensibilidade se tivesse 4 barras aquele cara tinha morrido ele tava todo fodido já e ainda conseguiu me matar 5 barra 1 começamos bem não tô achando brasileiro galera não sei porquê eu tô gravando aqui é uma hora da madrugada mas normalmente cara tem brasileiro sempre cara se no BO2 essa hora tem brasileiro como é que não vai ter aqui e de madrugada é o melhor horário para jogar cara pelo fato de não ter tanta pessoa assim o servidor fica melhor tá ligado o vagabundo campeirando lá vamos esperar ele aparecer olha mano esse sexto sentido é muito bom pena que tá lagado essa porra só que o cara me enganou também né véi ai tô aqui sem querer olha o cara aqui maluco cara vocês tão vendo o lag que dá velho é lag no jogo isso aqui cara é por causa dessa desses 30 fps velho o jogo não roda velho é 30 fps também parece que ele roda menos cara não sei o que que eles fizeram no jogo aí ai ai matei opa tem um cara atrás tem um cara aqui galera mata mata tem que dar muito tiro o respawn deles tá pra cá certeza o respawn deles não tá aqui galera com calma pelo menos eu não ai tá aqui era brasileiro por isso que morreu viu não é só eu que tô lagado não tem outros brasileiros lagados também na sala galera nossa mano cara a partida vai acabar por tempo véi certeza tô 10 barra 4 tô conseguindo até que matar razoavelmente bem mas o meu time aqui tá decepcionando vamos ver se a gente pega esse vagabundo que ele tá quase morrendo meu deus lag lag não fode a gameplay lag aquele cara tava quase morrendo os cara falaram que a conexão boa tava a conexão tava boa no ps3 não tá não aí ó e eu não achei sala br cara sei lá quando é que é eu procurei 3 vezes não achar uma é sacanagem né esse cara vai morrer velho esse cara vai morrer aham matei porque era brasileiro se fosse o gringo de novo eu tinha me matado cara não tem como ganhar um grand fight contra um gringo a não ser que ele seja tão ruim quanto esse cara aí ai ai caramba morri eu joguei muito pouco no ps3 galera então eu não tô jogando também assim mas eu não posso fazer milagre duas barras também né estou fazendo o máximo que eu posso o cara ali me enganou bem eu não tô escutando o som do jogo eu não vi ele dando tiro também nas minhas costas 13 barra 7 opa tem um cara aqui tem mais que um pra falar a verdade cadê cadê ai o cara tava ah mano olha os caras do meu time velho o cara tá 311 velho porra mano assim tu fode a gameplay cara os caras tão arregaçando o nosso time aqui velho tem um cara camperando aqui morre br não é br não é br não aquele ali olha lá o cara velho a arma parece que tem mais recói aqui se bem que eu não tô usando coroia mas aparentemente parece que ela está com mais recói ó acuda aqui bora lá bora lá opa olha o cara aqui maluco matei boa moleque cara essa aqui nem eu acredito que eu matei o respawn tá diferente aqui parece cara eu tô direto no meio do respawn dos caras eu mato um aí aparece o cara velho mas tamo indo bem 17 barra 9 eu fui o que mais matei até agora gameplay não é uma das melhores mas é o que dá pra gente fazer aqui galera é o que dá pra gente fazer aqui no play 3 mata mata não mata eu não velho sai daqui cara 200 pontos no meu streak passei de level aí vamos ver se a gente não morre pra camper pegar mais um EV aqui cara vamos soltar nossa parada aqui eu já vi que tem um vagabundo camperando lá ó vai matar não matou porque é muito ruim agora ele matou era um fight dificilmente eu ganho cara não sei que eu comece a atirar muito antes tem um cara por aqui galera tamo chegando falta 6 skills pra chegar tem um cara aqui eu vi galera eu vi o cara aqui velho matou nosso amigo pra cá olha ele ali ó o negócio é só no hipfire aqui ó hipfire for the win bom galera gameplay já tá chegando no final se você gostar já sabe deixa aquele like favorito pra ajudar na ligação do vídeo do canal e eu tô trazendo esse vídeo aqui cara pra mostrar o gráfico aqui cara mata boa moleque pra mostrar pra vocês o mapa aqui velho vocês falaram que era só um mapa então eu estou trazendo pra vocês falta 3 minutos pra falar a verdade ele nem tá chegando no final mas vai acabar por tempo certeza 200 pontos pro meu streak meu avi o avi sempre é bom ajuda o time matou meu amigo aqui vamos tentar pegar esses dois aqui cara eles tão por aqui galera cadê eles olha ele passou lá mata velho mata matei moleque boa boa vamos lá tem que vir minha habilidade agora pra mim não perder meu avi cara cadê eles quem diria que tio mestre tá tá todo nervoso por causa do avi cara mas sério galera tá difícil a situação aqui o bagulho tá difícil vamos soltar aqui pra a gente mata esse cara que tá vindo aqui ó tomara que ninguém tenha matado ele aí tem aqui ele velho matei peguei o avi sai 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 cara me cegou cadê ele cara tá lá tinha dois não tinha como matar ali velho cadêzinho de dois tá bom cadê olha só cara até aqui no play 3 tem camper galera camper em massa lá no play 4 tá tendo muito camper no play 4 vamos matar esse aqui tinha o mestre jogando contra gringo galera matou meu amigo quase que eu mato ele cara era o brasileiro eu devo ter lagado pra ele igual que ele tava lagando pra mim vamos lá opa olha só cara velho tá difícil de atirar aqui no play 3 é sério parece que dá uns bugs louco cara não consigo matar os cara maluco agora sim a gameplay tá chegando no final a gente vai perder aqui mas é o primeiro mapa que eu tô trazendo pra vocês galera então fiquem ligados que terá os próximos mapas se você quiser ver gameplay vamos matar esse cara esse aqui vai morrer velho morreu mais dois lá tô sem munição pra matar recarrega e eu tomei a final kill pra uma granada galera 27 barra 14 não deu pra jogar tão bem assim devido a conexão galera vocês viram aí que várias as granfights eu perdi por causa da conexão que o cara 4 barra com certeza ele tem uma vantagem maior sobre mim as granadas tão fortes pra caramba aqui eu não tava tão perto era uma syntax então era isso galera foi o que deu pra arrumar aí só lembrando aí que se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez no canal não se esqueça de clicar embaixo no botão inscrever-se porque além de você estar me ajudando você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que tá rolando aqui no canal de Black Ops 3 tanto da 9 beleza viram aí o primeiro mapa então era isso galera vou me despedindo por aqui falou até mais e fui